Ah carrinho, espera eu fazer a curva jovem Meu amigo Agora já era né, já enfiou debaixo do ônibus já Não, engraçado que ele fez a curva pra direita mesmo Só que ele foi lá na frente, parecia que era um ônibus Rapaz, a cidade de hoje tá, beleza, é emergência né, entendi, faz sentido Pra emergência vale tudo Salve rapaziada, beleza que falamos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Também com mais vídeo, dessa vez tô aqui no MS2 Pra mais um episódio da nossa série de vida de cobrador Hoje estamos aqui com esse Caio Apache VIP 5, tranquilo, tá aqui na pintura da aviação Tupi Ônibus é o 111744 E é com ele que a gente vai tá fazendo a linha 504 Aqui do mapa Ouro Branco 1.8 Beleza? Tá aí o ônibus padrão 3 portas, tranquilo Nossos passageiros já tá ali na frente Várias ambulâncias rodando na cidade, alguma coisa aconteceu aí hein, cê tá doido Tamo aqui no terminal Jardim Marília Shop, tranquilo Tá mostrando o interior do ônibus aqui rapidinho Aqui a parte de trás Aqui as portas Aqui a visão da frente olhando pra trás Tem a porta do meio ali com elevador Tranquilo, tudo certinho E é isso Bora aqui pro nosso lugar que a gente já está atrasado Já vou ligando a nossa máquina aqui Tá aqui a nossa maleta de cobrança Beleza? Tudo certinho Então bora lá tá encostando o nosso ponto inicial Beleza? Câmera do volante e GPS aí na tela pra vocês E bora Bora tá ligando a máquina aqui Simbora Tá abarcando nossos primeiros passageiros Bastante gente hein E aí, tudo bem? E aí Bilhete diário Cadê bilhete diário? Um real de troco Olha que da hora O leitor vai atualizando Olha lá Olha lá O que ele pediu? Curta distância Não é esse? Então é esse 892 5 Ih rapaz Pera aí Pera aí Errei o troco aqui 70 80 93 5 10 Ué Nem sei quantos que ele pediu Só fui entregando moeda O som do motor O som do motor é bem alto O som do motor é bem alto né Curta distância De novo toda segunda Quarta sexta e sábado Sempre às 5 horas da tarde Beleza Lembrando que quem quiser Tá baixando o ônibus O mapa O link vai ter na descrição Só vamos Essa distância aqui Tá um pouco longe né Deixar assim Bora Só tem que lembrar De apertar o botão De não resetar E aí E aí Ah beleza Ô louco Jogou na frente mesmo E aí Bilhete normal Bilhete normal Bilhete normal Bilhete normal É esse 3 5 10 Bilhete normal Bilhete normal também 3 5 Bilhete diário 9 1 real de truco Beleza Vamos embora 1 2 2 5 2 3 4 2 3 5 e aí suave curta distância e anonês com 702 ela ele reclamou lá atrás de alguma coisa que eu não faço ideia boa o e aí o que é isso que o carro aqui E aí, tranquilo. Esse ônibus aqui tem aquele bloqueio das portas, né? Só sai do lugar se as portas estiverem fechadas. Mas só as portas de trás. Eu consigo sair com a porta da frente aberta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, Carrinho, espera aí eu fazer a curva, jovem. Meu amigo. Agora já era, né? Enfiou debaixo do ônibus já. Não, engraçado que ele fez a curva pra direita mesmo. Só que ele foi lá na frente, parecia que era um ônibus. Pra fazer a curva. E aí? Tudo bem? Abriu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Opa! Por favor. Curta distância. 70, 89, 82, 4, 5. Valeu. Vai gente! Vai gente! Vamos lá. E aí? Oxi, achei que essa moça ia entrar. Ah não, vai ter que ir pra descer. Ah não, vai ter que ir. Rapaz, a cidade de hoje tá... Beleza, é emergência, né? Entendi, faz sentido. Por emergência vale tudo. Obrigado. 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 bom aparentemente estamos chegando que tá tendo só desembarque só com 10 passageiros agora desceu dois e vai virar aqui essa cortina aqui está atrapalhando esse aqui vai virar e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, rapaziada. Chegamos aqui. Está liberando o desembarque da galera. Tabela finalizada. E está aqui nosso ponto final, linha 504. Daqui a gente volta para o terminal. Tranquilo? Então, top demais, hein? Quem quiser estar baixando o ônibus ou o mapa, o link vai estar na descrição. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou é nóis. Fui.